Fala galera, beleza? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai jogar Comics Zone Classic, é um jogo da SEGA, que saiu pra versão de celular. Igual aqueles jogos do Sonic, né? 1, 2, 3 e o CD. E também vamos jogar aqui, versão test, né? Então a gente já jogou o primeiro Sonic, se não me engano. E agora vamos jogar Comics Zone, aqui. Começaram. E o jogo Streets of Hades também, que também é um jogo da SEGA, que está pra você baixar no Android, né? Pela Google Play. Esse é aquele jogo, eu lembro dele, já joguei ele no emulador de Kega Mega Drive, que é o melhor emulador de Mega Drive que tem pra PC, né? Que é o Kega. Eu joguei muito esse jogo. Bom anúncio agora. Pausar. Enfim. Tá, ok, entendi. E esse é um jogo, mais um jogo da SEGA. Esse é aquele jogo que você vai saindo por quadrinhos, sabe? Que é como se fosse um GB animado durante o jogo. Muito bom. A arte desse jogo. Não dá pra você ter atenção na história, mas eu aproveito pra fazer isso agora. Start como opções, entendeu? Na New York? Atualmente Ah, ele era um mangaka Com o setor de HP E ele foi puxado pelo próprio Deve ter um monstro, eu tenho que dar uma sona nele Nossa, cara luta E a ruta pra cama, né? Pra uns britôs olhados Tá lá no seu lado Test 1, 2 Mala vida, que se que tava rogando Tá, ok Tô 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 Vamos lá. 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 Caramba, muito coneta, eu não faço caramba. Vamos para baixo agora, vamos para baixo, vamos para baixo, vamos para baixo. Vamos para baixo, vamos para baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.